E aí, cancela um pouco aí. Não, mas agora é só pra cobertura, só. Olha aí, clientela. Não, antes vocês compram um desse aqui, só aqui tem. É bom e barato. Você vai aprender a trabalhar com qualidade, quantidade não é bom. Tamo junto, pessoal, ligado no Agronócio pra mais um vídeo no meu canal. É sempre um prazer te ter por aqui. Hoje eu tô com um jovem agricultor, o nome dele é Gabriel, e a gente vai saber um pouquinho como ele chegou nessa profissão, de onde ele veio, o que ele faz aqui na roça. Tá atrás de mim, colhendo a couve-manteiga. Bom dia, Gabriel. Bom dia, tudo bem? Bom, Gabriel, primeiramente, obrigado por me receber aqui. É uma honra acompanhar o seu trabalho de hoje. Gabriel, falei, um jovem agricultor, e acertei, né? Acertou, tenho 20. 20 anos. Quanto tempo na profissão, Gabriel? Ele vai fazer uns 3 anos já. 3 anos na profissão? Desde os 17 anos? Sim, comecei com 17, graças a Deus. Boa. Gabriel, sempre por aqui, na região de Mogi das Cursas, você é daqui? Sou aqui mesmo, de Mogi. Nascido aqui, Mogi? Nascido e criado. Filho de agricultor. Filho de agricultor, meu pai também é um bom agricultor. Aprendi com ele. Aprendeu com ele? Sim. Tá certo. Gabriel, vamos lá. Você vai colher aqui a couve-manteiga. Quantas de couve você vai colher? Eu vou colher 150 a máximo. 150 a máximo? Sim. Gabriel, vai colher sozinho tudo isso, mano. Eu vou tentar, né? Rapaz, tá certo. Tem que colher, né? Se eu não colher, fica ruim, né? Tá certo. O sol tá quente, aí estraga muito. Ajudia muito da couve. Ela é muito sensível. Gabriel, você arranca a couve ou você quebra a couve? Eu quebro. Você quebra? Mostra um pouquinho pra nós aí como você faz. Assim, ó. É como se estivesse, tipo, desbrotando, sabe? Entendi. Um matinho. Ele quebra e deixa um tainho, né? A gente tem que deixar o do meio aqui pra crescer novamente, porque esse aqui é o comando. Entendi. Apesar de que esse serviço aqui é muito bom, pô. É um serviço que você entra e você sempre tem serviço. Não importa o tamanho do... Não importa o jeito do serviço. O importante é que seja honesto. Tá certo. E esse serviço aqui é um serviço muito bom, porque o povo brasileiro depende disso. Depende de nós. Porque tudo que eles comem, a qual é verdura, é lançado sobre as nossas mãos e sobre dessa roça aqui, ó. Maravilhosa. Aqui é a coisa mais bonita que tem. Olha que paisagem bonita. Não tem coisa melhor do que você trabalhar de frente com a natureza. Bem gratificante, né? É bem gratificante as obras das mãos de Deus. E é isso aí, cara. Trabalho aqui é ótimo. Não tenho o que reclamar de nada. É porque muitas das pessoas olhando e falam, nossa, você se mata, não se mata não. Quem não tem as mãos do profissional não entra. A gente tem as mãos. Gabriel, uma pergunta. Quantas folhas você coloca no maço? Ah, 14, 15. 14, 15. Depende do tamanho da folha. Tá certo. E mostra pro pessoal a embira que você amarra. Aqui, ó. Você já traz a quantidade certinha. Você tem que trazer tudo contadinho pra não faltar. Ah. Ou então, a gente vai tirando, vai tirando e no final, antes de lavar, a gente vai contando. Como se fosse uma coisa de contagem mesmo, sabe? Entendi. Pra não dar errado. Mas a base é essa mesmo. É de 50, 60 embira. Pra poder caber no carrinho, né? Também. E por causa do sol, o horário do sol. Porque como agora tá muito mais fresco, dá de parar de tirar bastante. Porque quando o sol esquenta, se a gente tirar em menos de segundo, murcha. Murcha tudo, né? Murcha tudo muito rápido. Como eu falei no primeiro pedaço, é muito sensível a couve. E é bem legal, hein? Aqui não se divirta, hein? Trabalho bem aqui. Tranquilamente, calmamente. Sem ninguém pra me mandar fazer alguma coisa. Como você tá vendo aqui, ao ar livre. O único ruim é que suja muito a roupa, cara. Suja muito, né? Muito vestimento. Mas isso aqui é só pra trabalho mesmo. Gabriel, hoje o seu trabalho aqui tá sendo colher. Sim. Eu já vi que você lavou cebolinha, já fez outras coisas. O que mais você faz aqui? Ah, eu passo veneno, eu ergo ponta de canteiro, eu rastelo, eu jogo adubo. Ai, deixa eu ver, eu molho a chacra. Tem um monte de coisas que eu faço, cara. Pilota o tobata também? Ah, ainda não, hein? Eu acho que se eu pegar uma tobata, eu caio na valeta. Ah, tá certo. Ainda tô tirando ainda a carta de motorista. Eu piloto um carrinho. Carrinho de mão, você é bom? Carrinho de mão, eu vou. Tá, certo. Vou longe. Você vai aprender a trabalhar com qualidade, quantidade não é bom. Qualidade é só aqui, ó. Verduras perecíveis, Alves. Olha aí, clientela. Da onde vocês compram um desse aqui? Só aqui tem. É bom e barato. Pra olhar não pega nada. Vem aqui, ó. Fonte certa, Jundiapeba. Bairro, Jundiapeba. Estrada particular, Pujoara. Vem aqui, endereço bom, ó. Tá vendo o massinho desse aqui, ó? Sai cinco reais. Dependendo do cliente, até dois e cinquenta. Ainda tem mais um, né? Não, a minha já foi. Tá acabando, hein? É a última, hein? Último massa. Último massa. Último. É, quem não tem a manha do profissional não vai entrar, não. Vou logo lhe dizer. Alexandre, aqui tem a manha pra caber bastante, né? É. Num carrinho desse aqui, o senhor coloca quantos? Um cem, cento e cinquenta. De cem a cento e cinquenta. É. Bem ajeitadinho, ó. Nossa, ele tá fazendo um círculo, né? Faz um... Isso. Quero água, velho. Olha o escolhedor. Só pra lembrar que ele começou a carrada friante. Tá bom. Mais um dia concluído. Você só terminou porque ele chegou, cabelo. Mais um dia concluído. Olha aí, ó, gente. Isso daqui é o fruto do nosso trabalho. Agro top. Caixa de plástico lá, deixa... Deixa nela. Qualquer uma? De plástico, é. Pegar mais que é a água lá. Olha, gente. Cento e cinquenta massa. Gabriel, por último, é mergulhar na água ou você ainda lava. Mergulho só. E com todo o prazer do mundo, eu encaixo a couve e já subo ela pra carga. Aí de aqui ela vai ficar uns quarenta minutos, eu acho, na sombra. O patrão vai levar até o galpão e mandar pro Seasa. Olha, boa. Fresquinha. Mais uma coisa, aproveitando aqui que eu tô junto com ele aqui do lado, ó. Aqui embaixo tá a couve. O que ele coloca em cima? Por quê? Porque ele molha. Ele molha o pano, né? Pra colocar pra não poder abafar ou não murchar as folhas. Isso. Ele fica úmido, né? Porque os clientes têm que comer coisas boas, né? Boa. E coisas boas e bonitas só tem aqui. Tá certo. Gabriel, foi um prazer, meu. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Tamo junto. Valeu, Agrotop. Quer mandar um abraço especial pra alguém? Eu mando um abraço especial pra todos os bandos do Jundiapeba aqui, pro meu patrão Alexandre, e pra sociedade, e peço que ajude o nosso irmão do Agrotop, não é nem o agro nosso, o Agrotop aí, porque ele tem um trabalho lindo, é bacana o trabalho dele, gente. Vamos lá, compartilha, dá um like, ajuda ele aí, porque ele tem se esforçado pra poder fazer isso aqui, não é fácil. Valeu, Gabriel, tamo junto. Falou, Marcão. Outra coisa que você esqueceu e eu tô sabendo que você vai ser pai. Você, pai, gente. Parabéns. Muito obrigado. Manda um abraço pra mãe do seu filho aí e pra todo mundo. Um abração, amor da minha vida, Luana. Tamo junto. Fechou. Tchau. 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 Tchau.